Deve ter visto no centro da cidade o prédio histórico que abrigava a antiga escola Lauro Miller, né? É imenso, é imenso lá. Agora o local vai passar por uma restauração, essa é a boa notícia, pra ser a nova sede do arquivo público catarinense. Tem muita coisa valiosa que a gente precisa guardar e bem guardadinho, né? Olha só. Pelos desenhos e placas nas portas, dá até pra perceber que estamos em uma escola, mas uma escola abandonada. Esse prédio histórico no centro de Florianópolis abrigava a antiga escola de educação básica Lauro Miller, uma instituição importante com mais de 100 anos de vida e paredes desgastadas. Em breve, o espaço vai ser restaurado e abrigar os quase 2,5 km de documentos administrativos do Estado, que compõem o arquivo público de Santa Catarina. Ele passa por diversos momentos. Então, ele é gestado, ele é pensado intelectualmente ainda no século XIX, mas ele vai ser criado efetivamente em 1960 com o governo de Heriberto Wilson. Todas essas histórias do Estado, impressas em papéis que vão se desgastando com o tempo, nunca tiveram de fato uma sede fixa e apropriada. Já mudaram sete vezes de lugar. A última foi agora em julho, quando o arquivo passou a ocupar um imóvel alugueado no Cobrasol, em São José. O processo foi longo e minucioso, justamente pelas condições de transporte e acomodação do acervo. Os documentos devem permanecer por lá até que a nova sede seja concluída e se torne casa permanente da memória de Santa Catarina. Daí tu imagina uma massa documental frágil, documentos do século XVIII e XIX, tendo que ser empacotada e sendo levada para outros espaços. A ideia é que com a revitalização do prédio, onde a escola Lauro Miller funcionava, os quase 130 mil livros possam estar acomodados de forma correta e disponível para o acesso da sociedade catarinense. Processo que, pelas condições do prédio centenário, não vai ser nada fácil. O prédio, tombado como patrimônio histórico do município de Florianópolis, foi inaugurado em 1912. Na época, a construção tinha capacidade para abrigar cerca de 400 crianças, um número grande para o início do século XX. 117 anos depois, a escola foi desativada e o prédio ficou abandonado. Por aqui, dá para perceber os sinais claros da falta de manutenção no local. Uma situação que, aliada à dificuldade da execução do projeto, deve justificar a demora para a inauguração do novo arquivo público de Santa Catarina. Quatro anos. Um projeto de restauro e de revitalização, ele tem toda uma parte de projeto, que é mais longa, porque tem que fazer toda uma investigação, análise de patologias, verificar como que se vai recompor os espaços, depois a aprovação junto aos órgãos competentes e a execução da obra. Além da acomodação do arquivo público, o local também vai abrigar a estrutura da Fundação Escola de Governo e um espaço interativo para o acesso dos documentos. Toda a revitalização, no entanto, vai precisar se atentar à acessibilidade necessária e, ao mesmo tempo, ao tombamento da edificação, que impede mudanças na estrutura. Vai ser uma adequação mais para a acessibilidade mesmo, a questão de banheiros. Então, a gente vai ter que fazer adaptação na medida do possível, né? Porque é uma obra tombada, a gente precisa atender às diretrizes, às concepções que ela foi concebida. A expectativa é que a licitação final para a escolha da empresa responsável seja lançada até outubro do ano que vem. A partir daí, começam as obras de recuperação. Vai levar tempo, mas nada que as seis milhões de páginas do arquivo público já não tenham experienciado. Uma demora necessária para conservar o que é referência para passado, presente e futuro de Santa Catarina. Porque essa é a função da memória, né? Lembrar aquilo que não deve ser esquecido. Mas ela também tem uma outra função, que é de fomentar bons cidadãos. Porque quanto mais se desenvolve essa ideia de cidadania, essa cidadania, ela está relacionada ao conhecimento, né? Ela está relacionada a esse conhecimento da própria estrutura e funcionamento do Estado, eu tenho uma população, um povo melhor.